Olha só gente, após perder um talk show para Fátima e Bernardes, Sabrina Sato conquistou um novo projeto na Prim Prim. O canal está criando um reality show inédito, ou seja, original, para que Sabrina presente nas tardes de domingo antes do Domingão com Luciano Hulk. Olha, tá podendo, hein Sabrina? Agora tomara que não venha um novo estrela da casa por aí, né? Porque ninguém merece. Eu acho bem sinceramente aqui, gente, que o The Masked Singer, que foi para a Eliana, deveria ter ido para a Sabrina, que eu acho que ela tem mais a cara do formato. Mas vamos ver, né? Quem sabe esse novo reality aí não pode funcionar. Como foi da televisão hoje em dia, que é tudo talk show, tudo reality, tá tudo muito igual, né? Não tem mais uma criação de algum tipo de formato ou algo assim. Então se fosse um reality, pelo menos se fosse um reality diferente. O problema é se vir um reality aí com um formato parecido, né? Enfim, eu acho que teria que criar algo meio pitoresco. Por que não cria-se um reality show para descobrir novos talentos? Porque assim, Vatis, pessoal que está me assistindo, esse Estrela da Casa, que é um reality show de música, eu acho que o nome dele combinaria mais se fosse um reality show de descoberta de autores. Não tem isso, né, gente? Não sei se vocês já pararam para pensar que a Globo é uma das maiores produtoras de novelas do país, se não for a maior, né? E é a maior. E a Globo nunca parou para pensar que ela poderia pegar essa estrutura do reality e criar algo ali para atuação. Eu acho que seria interessante. Ou então para descoberta de novos apresentadores, novos talentos, né? Pessoas pitorescas, assim, né? O Brasil conhecendo aquelas pessoas, o talento de apresentador daquela pessoa e dando uma oportunidade ali. Eu acho que falta isso, sabe? Eu acho que tem que sair desse negócio de ou música ou confinamento. Porque parece que... Ou então gastronomia também, que parece que reality show é só isso. Não existe outras formas de você fazer reality show. E a gente sabe muito bem que existe milhões de formatos aí curiosos. Eu acho que nesse ponto a Dani Bey está até sendo inteligente, né? De querer pegar uma coisa diferente. Mas o diferente que ela está querendo apostar é um diferente que eu não apostaria. Pelo menos nesse formato que ela quer, né? Que é algo que compita com o Big Brother. Eu acho que o X-Factor não vai competir com o Big Brother. Até por ser um formato que já fracassou. Então é um formato meio deficitário aqui no Brasil. Já mostrou que não funciona. O The Voice também saiu daqui porque está muito cansado. Então eu acho que talvez a grupo pegar essa estrutura dela e buscar algo pitoresco para a Sabrina apresentar no domingo. Pode ser que dê certo. Vamos agora. O Cavalá que prejudica em pessoas...